Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. E aí, acertou ou errou essa questão? Coloca aí no chat, acertou ou errou. Enquanto você vai colocando, vamos ao que interessa, para cima deles, caneta e papel na mão, e simbora, tabela verdade com o método MPP. E só um lembrete aqui, para você ficar por dentro do Quiz MPP e de toda a programação do Matemática para Passar, é muito simples. Siga-nos nas nossas redes sociais. Para você ficar por dentro, siga-nos nas nossas redes sociais. Agora é de verdade. Vamos lá, caneta e papel na mão, e simbora, para cima deles. Você já sabe, né, como começa a parada. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Sabe-se que a sentença Patrícia Amazonense ou Marlene não nasceu em Manaus é falsa? É correto concluir que... Então, vamos lá. Ficou muito claro aqui para a gente, analisando, que essa questão é uma questão sobre tabela verdade. Pô, Marcão, ficou claro para você. Para mim, eu estou na escuridão, né? Eu estou aqui, ó, nas trevas. Pô, não enxerguei nada disso. Vamos lá. Como é que eu sei que a questão é de tabela verdade? Pela característica. Ó, sentença. Sempre que a questão é falar em sentença e te der uma valoração, a questão é de tabela verdade. A sentença tal é verdadeira. A sentença tal é falsa. Então, isso daí já é um sinalizador. Que a questão é de tabela verdade. Beleza? Então, eu já interpretei. Já sei qual é o assunto. Já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Resolver essa bagaça. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. Técnica R. Para que serve a técnica R? Técnica R você aprende a resolver as questões. Então, qual é o macete para resolver? Tem que dominar a tabuada dos conectivos lógicos. Você tem que saber a tabuada dos conectivos lógicos. Vamos lá. Primeira tabuada que você tem que saber é a do O. Ele está falando que essa disjunção é falsa. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, para esse resultado aqui dar falso, tem que ser tudo falso. Então, Patrícia é amazonense, é falsa. E essa afirmação aqui, Marlene não nasceu em Manaus, também é falsa. Então, esse é o start da parada. A partir disso aqui, eu vou encontrar o resultado. Vamos lá. Vamos analisar a letra A. Vamos ver se eu posso concluir isso daqui. Se Patrícia não é amazonense, então Marlene não nasceu em Manaus. Beleza. Patrícia não é amazonense, vamos lá. Patrícia é amazonense, é verdadeiro. Perdão. Patrícia é amazonense, é falso. Então, Patrícia não é amazonense, só pode ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Marlene não nasceu em Manaus. Isso é falso. Aí, eu vou fazer o cálculo. Verdadeiro com falso no C, então, vai dar falso. Por quê? Vera Fischer é falso. Então, V com F é o único caso que dá falso no C, então. Beleza? Qualquer outra combinação é verdadeira. Então, como apareceu V com F, o resultado é F. Então, a letra A está fora. Analisando a letra B. Patrícia não é amazonense e Marlene não nasceu em Manaus. Patrícia não é amazonense, é verdadeiro. Marlene não nasceu em Manaus, isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê que dá falso? Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra B está fora. Aí, eu vou sambando aqui. Letra C é o C, então, de novo. Se Marlene nasceu, então Patrícia é amazonense. Vamos lá. Marlene nasceu em Manaus. Isso é verdadeiro. Por quê que é verdadeiro? Porque Marlene não nasceu, é falso. Se Marlene não nasceu, é falso. Marlene nasceu. Ao contrário, é verdadeiro. Patrícia é amazonense. Isso é falso. Então, V com F dá F. Então, engole o choro e se bora. A gente tem que encontrar a verdadeira. Letra D. É uma condicional. Patrícia é amazonense. Isso é falso. Marlene não nasceu em Manaus. Isso é falso. Então, falso com falso. No C, então, vai dar verdadeiro. Por quê que vai dar verdadeiro? Porque no C, então, só dá falso quando é Vera Fischer, quando é V com F. Como aqui é falso com falso, o resultado é verdadeiro. Então, gabarito. Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vamos analisar a letra E. Patrícia é amazonense e Marlene nasceu em Manaus. Patrícia é amazonense. Isso é falso. Marlene nasceu em Manaus. Isso é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, ratificando. Gabarito letra D. E, sem perda de tempo, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso Triade MPP. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, com toda aquela matemática do ensino médio e fundamental, um curso de raciocínio lógico completo, um curso de matemática financeira completo, e um curso de estatística completo. E mais duas cerejas, né? Você vai levar uma rota de estudos personalizada, e o suporte tira dúvida do aluno. Então, rota de estudos personalizada. Você virando aluno Triade, você tem acesso a um grupo do WhatsApp, onde você terá um contato direto comigo, com o Renato, e com toda a nossa equipe. E ali nesse grupo, nós montamos uma rota para você. Legal? Dúvidas. Ah, Marcão, pô, estou com dúvida em tal questão. E aí, como é que eu faço? Cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida, que é o suporte tira dúvida do aluno. Então, aqui, no Matemática para Passar, você não está sozinho. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Mas, se liga. Bônus 1. Você tem sete bônus exclusivos. Bônus 1, curso de raciocínio lógico do SESP. Bônus 2, um curso de matemática do SESP. Bônus 3, um curso de raciocínio analítico. Bônus 4, todos os nossos cursos de exercícios das principais bancas, né? Com um método exclusivo, né? Com o método MPP. Bônus 5, 20 simulados de matemática. Bônus 6, 30 de raciocínio lógico. E bônus 7, para a galera que gosta de e-book. Tem aqui, ó. 10 e-books com 833 questões. Né? Então, é continho de padaria. Se somarmos aqui, né? Todos esses valores. Igual quando você compra muita coisa na padaria. O cara vai somar, ó. Olha lá. Isso aí vai dar mais de 5 mil reais. Mas hoje você vai estar levando tudo isso. Tudo isso por 12 de 72,09. É isso mesmo. 12 de 72,09. E o mais legal. São dois anos pelo preço de um. Então, a gente vai estar te dando ainda mais um ano de brinde. Né? A galera que gosta de comprar a vista, tem um descontinho. Vai sair a 6,97. Então, corre lá. Faça a sua matrícula. Faça a sua matrícula. Porque é apenas hoje, quinta-feira. Hoje, às 10 horas, se encerram aí as matrículas para o nosso curso 3 de MPP. Legal? Te espero lá nas aulas, hein? Te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.